Se você quiser assistir esse vídeo, ele toma as providências para ele não ser prejudicado. Porque se continuar vai ser prejudicado, não pode. Uma sala cardiológica, sei lá qual for, pediatria, ginecologia, seja o que for, tem que ter banheiro, tem que ter. Eu não quero ver o prefeito prejudicado, eu quero ajudar ele, eleger o sucessor dele. Será que esse diretor não percebe isso não? Por isso que eu digo, tudo bem, a minha parte eu fiz como cidadão, como servidor. Eu fui prejudicado também porque eu sou diabético, vou precisar usar o banheiro muitas vezes para mijar. E o diabético, quem é médico sabe que mija muito. Como é que um diretor faz o negócio dele? Porque eu não sei se sou ele, se sou ele ou se sou ele. Também nem interessa quem foi que mudou. O que interessa é que está errado. Esse é que é o problema da questão. Está errado. A sala tem que ter banheiro. Então se não tiver, a cardiologia tem que ser mudada para outro canto. Porque se continuar ali, tudo bem. Mas vai continuar errado. E vai prejudicar o prefeito. Muito, viu?